A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Dois menores foram apreendidos pela Brigada Militar no bairro Arroio Teixeira, na noite dessa terça-feira. Ao avistar a viatura da Brigada Militar, eles tentaram fugir e foram abordados pelos policiais. Com os jovens, estavam 17 pedras de craque e R$ 30,00 em dinheiro, além de um celular. O fato ocorreu por volta das 8h45 da noite. Depois de serem encaminhados à Delegacia de Polícia de Camacuã pela Brigada Militar, os jovens foram liberados. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257. Contato 9992-1257. Contato 9992-1257. Contato 9992-1257.